No dia 12 de fevereiro de 2004, no auditório do Teatro Tuca, em São Paulo, o dramaturgo Ariano Suassuna fez uma palestra polêmica na abertura do seminário Conteúdo Brasil, valorização da produção brasileira. Esta palestra, gravada pela TV PUC, é um exemplo de resistência cultural. Mobilizou algumas das mais importantes personalidades do setor pelo teor contestatório a toda forma de interferência do mercado mundial nas culturas nacionais. Para o mestre Suassuna, essa invasão cultural é a mais eficiente forma contemporânea de dominação socioeconômica. O Canal Brasil, que tem como matéria-prima de sua programação exclusivamente conteúdo nacional, oferece a seus assinantes esse importante momento de afirmação da nossa identidade, num programa editado pelo cineasta Zelito Viana, com o sugestivo título de A Mulher do Piolho. Dizem que uma vez estava o marido e uma mulher, e a mulher dele, e de repente a mulher avistou na gola do marido, avistou um piolho, e disse, olha, você está com um piolho aí na gola. O marido pirou e, envergonhado, disse, não, isso não era um piolho não, isso era uma formiga. Ela disse, não, formiga não, isso era um piolho que eu conheço bem. Aí ele disse, mulher, você não diga que era piolho não, que eu dou uma surra em você. Ela disse, você pode dar até a surra, mas que era piolho era. Aí o marido resolveu intimidar, ameaçou de morte, amarrou as mãos dela numa corda, passou a corda numa roubana e começou a colocá-la dentro do poço, fingindo que ia afogá-la. Botou ela dentro da água até aqui e ela disse, não, era piolho. Ele disse, até aqui, era piolho. Até aqui, piolho. Aí quando não tinha mais jeito, porque já tinha coberto a cabeça, ela fazia assim com os dedos para mostrar que era piolho. E eu passei a usar a mulher do piolho como símbolo da cultura brasileira. E traz com seu pessoal, seu estandarte tão original. Não vem pra fazer barulho, vem só dizer e com satisfação. Queiram ou não queiram os juízes, o nosso bloco é de falta o campeão. Outro dia eu estava dando uma aula na universidade. Aí quando eu terminei a aula, fizeram uma filazinha lá para pedir autógrafo. Aí chegou uma menina, junto de mim, me pediu autógrafo. Aí eu disse, como é seu nome, minha filha? Ela disse, Rwemita. Eu disse, como é que se escreve? Ela disse, W-H-E-M-Y-T-T-A. Eu disse, pois não, para Rwemita, entreguei. Atrás de Rwemita, chegou outra. Eu disse, como é que você se chama? Ela disse, Rwedia. Como é que se escreve? Ela disse, W-H-E-Y-D-J-A. Eu disse, você é irmã de Rwemita? Ela disse, como foi que você adivinhou? Agora, o melhor de tudo foi que, atrás de Rwemita e Rwedia, tinha um rapazinho e ele ouviu minha conversa com as duas. Porque quando chegou na vez dele, ele deve ter pensado, esse homem é analfabeto. Porque quando ele chegou, eu disse, como é seu nome? Ele disse, Hugo, H-U-G-O. Agora, isso que está, tudo que está por trás disso, é uma coisa grave, não é? É uma coisa grave. Eu, às vezes, fico até perturbado. Eu não devo estar brincando com essas coisas, porque pode até causar a impressão de que isso é uma coisa inocente, mas não é, não. Isso é uma coisa ruim. É uma coisa grave para o nosso país e para o nosso povo. E isso prova que o Brasil não está sabendo se avaliar da sua verdadeira importância. Eu sou de uma cidade, no sertão da Paraíba, chamada Taperuá, e havia um médico lá, culto, inteligente, e tinha as obras de Ibsen. E me emprestou. E eu, é claro, eu senti um impacto muito forte. E, no entusiasmo, eu, com 17 anos, tentei escrever uma peça sobre a influência de Ibsen. Mas vocês bem podem imaginar que havia uma diferença, não muito grande, mas da Noruega para o sertão do Nordeste. Então, aqueles temas de Ibsen não me tocavam tanto, não. Então, eu parei, porque eu não consegui terminar a peça, e continuei a escrever meus poemas, que esses aí, eu já tinha tido a lição do Romanceiro Popular do Nordeste, aos 20 anos de idade, aos 19. Eu entrei para a Faculdade de Direito do Recife, onde me tornei amigo de Hermilo Borba Filho, José Laurente de Mello, da Luís Magalhães, e juntos fundamos o Teatro Estudante Pernambuco. E Hermilo, eu mostrei a ele meus primeiros poemas ligados ao Romanceiro, e ele disse, você precisa conhecer o trabalho de Garcia Lorca, as peças de Garcia Lorca. E me emprestou Irma, Bodas de Sangue, A Casa de Bernardo da Alba, Dom Perlimplim, e outras peças de... Bom, aí, diferentemente do que acontecia com o Ibsen, havia uma identificação entre o meu mundo e o mundo de Lorca. No meu mundo tinha ciganos, no dele tinha também, cavalos era uma coisa importante, no dele também era. Então, aí foi uma coisa, uma dívida que eu assumi com Lorca, e que ainda hoje eu procuro reconhecer e proclamar em todo canto, porque ele me abriu um caminho, realmente. Eu devo muito ao movimento regionalista, a José Lins do Rego, a Graciliano Ramos, a Raquel de Queiroz, enfim, aos escritores, aos chamados Romancistas de 30. Eu devo muito a eles, porque eles chamaram a atenção para o Brasil. Chamava a atenção para o Brasil. Mas eu não queria, eu não queria, é claro, eu não queria repetir o regionalismo. Eu não sei se porquê, ou por alguma coisa que existe dentro de mim, eu gostaria de uma arte mais fantasiosa. Está certo? Eu digo sempre, eu tenho uma simpatia muito grande pelos mentirosos. Eu não gosto do mentiroso que mente para prejudicar os outros, é evidente. Eu gosto do mentiroso que mente por amor à arte. Que mente porque, como nós escritores, ele não se sente satisfeito. Ele não se sente satisfeito com o real, ele cria outro universo. Ele cria outro universo. Eu falo sempre nessa história. Lá no Recife, tem um mentiroso agora que eu estou cultivando, porque, vocês vejam que coisa maravilhosa. Ele disse a mim que o pai dele era o maior produtor de mel de abelha do estado de Pernambuco. Ele disse, porque ele conseguiu fazer um mestiço de abelha com vagalume. e os mestiços trabalham de dia e de noite à luz das velas. Maravilha. Mas não existe não, mas devia existir. Ele é inventa. Não é? Então, eu sentia um pouco de falta disso no regionalismo. Quer dizer, essa maravilhosa mentira lírica que enriquece, não nega o real, mas enriquece o real. Não é? Com uma visão mais larga, mais aberta. E isso, eu encontrava no folheto popular. O universo fantástico. A presença do fantástico é muito grande no folheto popular. Quando eu comecei a escrever o Alto da Compadecida, para vocês verem como era o ambiente, eu fui visitar por um colega meu, por um colega meu, um dramaturgo, que foi na minha casa. Eu não sei se isso acontece com vocês. Eu tenho uma falta de sorte. Tem gente que vai me converter na minha casa. eu não converto em ninguém, está certo? Eu fico dizendo, eu não vou na casa de outra pessoa. Olha, você deve pensar assim. Mas eu tenho uma falta de sorte para isso danado. De vez em quando vai um camarada lá em casa me dizer o que é que eu devo escrever e como. Ele chegou lá e disse, eu sou para você que está escrevendo uma peça teatral. Estou. Ele disse, é regionalista. Eu sabia que não era. Estritamente não era. Mas como de qualquer maneira. Eu disse, é. Aí ele disse, se passa no sertão. Eu disse, passo. Ele disse, tem cangaceiro? Ele disse, tem. Ele disse, rapaz, ninguém aguenta mais isso não. Aí ele disse, e como é o nome dos personagens? Eu disse, os personagens principais, eu disse, Chico e João Grilo. Ele disse, Chico e João Grilo. Rapaz, não faça isso não. Me diga uma coisa, como é que vão traduzir isso? Eu disse, eu sei lá, rapaz. Não é. Eu não sei, mas vocês imaginem que preocupação infantil. Aí ele disse a mim, eu só boto nome nos meus personagens, nomes que possam ser traduzidos para o inglês e para o francês. eu gosto muito, repara, eu gosto muito do nome Martin, porque é Martin, na França, e Martin, nos Estados Unidos. Vocês imaginem eu botar Martin e Martin e Martin e João Grilo e Chico. Eu não boto nada, hein? Eu disse, olha, eu não boto, não há quem faça. Eu disse, olha, eu gosto muito dos homens russos. Eu decoro aqueles nomes, não é? Rodion Romanovich, Raskolnikov. Eu decoro todo nisso. Porque eu sei, eu gosto, eu sei. Então, eles que se virem. E a outra coisa, eu não acho que o escritor brasileiro deva escrever pensando no êxito que ele possa ter aqui ou lá fora, não. Isso para mim, esses escritores que pensam, o êxito é uma coisa boa. Agora, não deve ser procurado como objetivo principal, não. o escritor verdadeiro, na minha visão, ele, ele, ele procura expressar o seu universo. Agora, é claro que ele procura expressar seu universo para os outros. Mas, eu vou dizer uma coisa a vocês. É melhor você ter dez leitores que leiam você cem vezes do que você ter cem mil leitores que leiam você uma vez ou não lendo. E eu fui procurado por um jovem artista, músico, estava começando a carreira dele e que é hoje muito prestigiado nacionalmente. E, e ele me disse, ele foi conversar comigo e começou dizendo, mestre, eu sou um armorial. maracatu rural. Aí, eu disse, então, por que é que você se chama Chico Sais? O fundamento da música de Chico era uma mistura de rock com maracatu rural. Aí, eu disse, mas para que você faz essa mistura? Aí, ele disse, mas eu faço isso para valorizar o maracatu rural. E, eu disse, eu não posso entender como é que uma coisa ruim valorizou a boa, não. Quer dizer, nós temos uma música pessoal, particular, singular. A gente não precisa lançar a mão de uma, uma música exótica para, para fazer a nossa música, não. Temos isso e estamos abrindo mão por essa admiração embasbacada por tudo que nos vem de fora. e que é marcada pelo gosto médio, que é a pior coisa que existe. Olhe, em arte não existe nada pior do que gosto médio. Mal gosto é melhor do que gosto médio. Está certo? Existem gênios que têm mau gosto. cheia que expitia mau gosto. É um sacrilégio dizer isso, mas é verdade. Vocês vão ver. Não sei se vocês se lembram, mas em Romeu e Julieta tem um verso. Olhe, ele não pode ser pior não. Repare que coisa horrorosa. Romeu diz assim, ah meu Deus, que saudade, eu queria ser uma mosca para pousar nos lábios de Rosalina. Pode haver coisa pior. Que imagem horrorosa, não é? Até eu tinha higiênica, queria ser uma mosca. Isso é do mau gosto tremendo, não é? O mau gosto tremendo. Pois bem, é cheio, Balzac, Balzac. Shakespeare era assim momenço, não é? Shakespeare tinha assim momenço, mas Balzac era continuamente e era um gênio extraordinário. Ele tem um romance chamado A Procura do Absoluto, até é um título muito bonito. O romance começa assim, Albert Savaris era uma dessas pessoas de eleição que tem ao mesmo tempo a geometria do espírito e a álgebra do coração. Eu vou dizer uma coisa a vocês, se eu recebesse um romance de um jovem escritor começando assim, eu diria pode procurar outra coisa, para isso você não dá não. Não é. Quer dizer, mas agora o gosto médio, gênio com gosto médio nunca existiu. Não tem não. E aí é isso o nosso risco. Está certo? É a gente se deixar vencer pela ditadura do gosto médio. não pode ser. Ou a gente faz uma arte de primeira qualidade ou a gente se dedica ou pelo menos tenta fazer ou a gente tenta partir logo para o melhor ou a gente não faz nada que preste. não é verdade? Muito obrigado pelo apoio. Aqui em São Paulo fizeram uma pesquisa uma vez. Preste atenção a esse disparate. A pergunta era qual o maior artista de todos os tempos? O maior artista de todos os tempos? Sabe quem ganhou? João Lennon não foi nem o maior músico que já era um absurdo é o maior artista ele é maior do que Barr do que Leonardo Davins do que enfim é o maior artista de todos os tempos maior do que Homero maior do que Dante isso é um absurdo isso no nosso país agora eu eu reajo às vezes é até por ignorância quando mataram o João Lennon meu filho chegou João Lennon e disse papai mataram o João Lennon aí eu disse quem é o João Lennon eu não sabia nem quem era eu comecei a saber a partir da morte dele foi o que eu sou e eu tenho um primo que é pior do que eu meu sócio na minha criação de cabras foram dizer a ele ele disse quem é João Lennon ele entendeu João Lennon eu normalmente eu sou muito contra as pessoas falarem mal dos outros pela frente eu acho que é uma falta de educação muito grande não é falar falar mal pela frente constrange quem ouve constrange quem fala não custa nada a gente esperar um pouco as pessoas dá as costas gente estava contando da visita que me fez um jovem porque eu pronuncio como ele está escrito eu não me lembro se era punk ou funk ele ou era punk ou era funk um desses dois aí ele ele foi na minha casa me convencer ele disse você fica falando mal do rock mas olha você precisa se ligar rapaz isso já está ultrapassado agora nós estamos no funk no funk no punk aí resolveu cantar para mim para me converter vejam vejam que beleza vocês eu estou aqui no ambiente universitário todos vocês sabem que existem dois físicos acho que é alemãs todos os dois um chamado Bohr o outro chamado Rutherford foi bem ele era o mote que ele escolheu lá para a música dele era isso aí foi cantar para mim para me converter era o seguinte Rutherford Bohr Rutherford e ele pegou assim a guitarra Bohr Rutherford Bohr modelos atômicos um cavalo morto é um animal sem vida um cavalo morto é um animal sem vida Rutherford Bohr Rutherford Bohr Rutherford Bohr em redor do buraco tudo é beira em redor do buraco tudo é beira em redor do buraco tudo é beira a ruta é forte Bohr há tempo Bohr outro dia eu estava contando essa história lá no cabo de Santo Agostinho e quando eu terminei aplaudiram como vocês aplaudiram aí eu disse vocês não estão aplaudindo a música não aí 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 um professor que estava junto de mim disse não estamos aplaudindo sua performance por trás de tudo isso existe toda uma política existe toda uma política e são coisas graves o que está por trás daí são coisas graves políticas eu cito dois casos sempre um é o caso da Índia que foi dominada politicamente militarmente pela Inglaterra mas como tinha uma cultura forte própria peculiar singular deu um caminho político para a Índia se libertar e eu quando eu falo a vocês na lavagem cerebral que nós recebemos desde meninos é porque é porque eu mesmo levei eu mesmo sofri essa lavagem cerebral é um filme profundamente significativo ele se baseia num poema de Rudyard Kipling que era o poeta do imperialismo inglês e a ação se passa na Índia e os mocinhos do filme são três soldados ingleses os bandidos são os indianos que estão liderando a luta pela independência quer dizer era Gandhi Nehru não eram eles não tinha outro nome que eram apresentados como fanáticos como os árabes estão sendo agora fanáticos fanáticos porque lutavam contra os ingleses pois bem e o herói central o que dá nome ao filme era um indiano traidor Gunga Din Gunga Din o sonho dele era ser soldado inglês soldado inglês não pode ser não mas a gente vai lhe dar o emprego vai ser o fornecedor d'água era o aguadeiro então os ingleses lá atirando contra os indianos e Gunga Din dando água a eles e é o herói do filme pois bem na hora mais importante os indianos que estão lutando pela independência da Índia organizam uma emboscada contra o exército inglês Gunga Din sobe na torre de um templo lá e com a corneta dá o toque de alarme e o exército inglês escapa agora os indianos vão e metralham Gunga Din e a cena final é o enterro glorioso do herói Gunga Din então aparece Gunga Din sendo enterrado levado no ombro de soldados ingleses e aparece o rosto dele assim bem grande sorridente na tela e ele sendo admitido como soldado e imediatamente promovido a cabo depois de morto coitado e eu chorava com pena de Gunga Din chorando e contra eu contra Gandhi e Neru tá certo depois é que eu comecei a a pensar e comecei a ver que eu tava errado mas eu agora você eu tô contando uma coisa do cinema dos anos 40 mais ou dos anos 50 por aí mas você mais recentemente a gente tem a versão moderna de Gunga Din Indiana Jones o filme que a gente vê se diverte ah interessante interessante começa logo a primeira cena ele saqueando o patrimônio arqueológico de um país sul-americano começa por aí depois ele eu me lembrei de uma cena que ele estava no Cairo aí aparece um árabe por acaso um árabe parece um árabe todo vestido de preto aí o árabe pega aquela espada curva dos árabes da cimitarra e começa a fazer evoluções assim as evoluções mais elegantes do mundo aí Gunga Din mete a mão na cintura ou Gunga Din não Indiana Jones mete a mão na cintura puxa o revólver dá um tiro na caixa dos peitos dele ele cai pronto a gente ri porque a cena é engraçada mas vocês estão vendo por que um árabe em primeiro lugar em segundo lugar a superioridade de armas os Estados Unidos antigamente quando queriam dominar um país mandavam um ou dois porta-aviões e ameaçavam com os fuzileiros navais mas hoje eles mandam Michael Jackson e Madonna não precisa não é mais barato e é muito mais eficiente porque quando a gente começa a achar que tudo isso é natural quando a gente começa a achar que a música de Elvis Presley tem o mesmo valor da música de Debussy aí a a a a dominação é facílima tá certo? porque a gente já se entregou interiormente alguém tem que radicalizar e eu radicalizo porque eles estão radicalizando demais para o lado de cá eu então radicalizo para esse outro lado para ver se a gente chega no meio termo dessa gente pelo menos no nordeste tem uma história que eu não sei se vocês conhecem por aqui diz que uma mãe uma mãe entusiasmada no dia da parada de 7 de setembro ela tinha um filho soldado de repente ela começou a olhar a parada lá e ela disse que coisa curiosa todo mundo de passo errado e meu filho de passo certo todo mundo de passo errado pois bem eu me sentia nessa posição incômoda houve um tempo que eu dizia tinha hora que eu dizia meu Deus eu estou ficando paranoico e é possível só eu esteja vendo o perigo dessa coisa para a minha alegria estou vendo agora e foi por isso que eu vim aqui eu não gosto de viajar mas eu vim por isso se estão querendo ajudar na defesa da cultura brasileira eu vou lá eu topo Marlux me mandou um documento de um sociólogo italiano Domenico de Masi afirma textualmente se de fato o uso dos exércitos comporta altos custos olha aquilo que eu estava dizendo dos porta-aviões e considerável dificuldade prática é sempre mais eficiente a colonização cultural por meio dos grandes aparatos da informação e do entretenimento que mantém quietos os governados e orientam o consumo o caminho para a gente enfrentar essa invasão solerte que a gente sofre é a cultura local isso é fundamental isso foi o que eu sustentei desde desde muito novo Machado de Assis dizia que no Brasil existiam dois países o país oficial e o país real e ele dizia o país real é bom revela os melhores instintos mas o país oficial é caricato e grotesco então ele não disse isso não mas eu interpreto o Brasil real é o Brasil do povo dos dispossuídos o Brasil oficial é o Brasil dominado pelo mercado e pelo consumo então se ele nascesse hoje Machado de Assis ele veria que a distinção continua e o país oficial está pior mais caricato e mais grotesco que no tempo dele só mudou porque a gente queria ser francês no século XIX e atualmente a gente quer ser caricatamente grotescamente americano a cultura é o primeiro caminho é o primeiro caminho para nós da nossa independência da nossa da busca da nossa identidade da afirmação do nosso país como uma nação verdadeira e peculiar vou terminar vou terminar com esse texto que eu escrevi eu acho que aí por 97 não foi 97 foi quando eu e ele Francisco Brenan completamos 70 anos eu escrevi esse texto para sair no jornal a pedido do jornal nós dois eu e Brenan procurávamos escrever ou pintar como se a sorte do nosso país dependesse do que fizéssemos não sendo políticos era e é o mais que podemos fazer indicar com o que fazemos ou tentamos no campo da arte o caminho para uma teoria do poder que expressando o que nosso povo tem de melhor esboce o contorno do mapa capaz de definir nosso país como nação infelizmente o apelo contido nos meus malbucios e na obra de Brenan não está sendo ouvido estão aviltando o nosso povo violando e roubando a alma e a honra do nosso país não importa fiéis ao sonho da nossa juventude dentro das minhas medidas venho fazendo o que posso e ele ergueu em sua oficina um monumento imperecível no qual as gerações que vão nos suceder puderão pelo menos enxergar a face do Brasil verdadeiro e profundo o Brasil que poderia ter sido e que não foi o apoio de vocês eu estou com alguma esperança nesse tempo que eu escrevia eu estava muito sozinho então agora eu estou com alguma esperança e foi por isso que eu rio desculpe a maneira desarrumada como eu falo e muito obrigado pela atenção com que eu rio a noite a noite Amém. Amém.